Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto E aí teve o nosso querido Mr. Olympia, né? Vamos lá, algumas coisas Eu vou falar a minha opinião, hein? Minha opinião do torcedor, cara Minha opinião do torcedor Pra mim roubaram o Ramon, cara Você achou, cara? Eu achei, cara Porque o nosso amigo Chris Bamsted O C-Bam Tudo bem, cara O cara é foda O cara não sei o que Mas, cara Quando você olha pra ele assim, né? E aí, quando você começa a entender um pouco dessa Os caras, eles vão muito pela estética corporal O C-Bam, pra mim, ele tem duas coisas, cara Que eu, se fosse alto, já dava zero pra ele O quê? É aquelas bolotas Daquela lesão que ele tem no músculo Na coxa ou na femoral dele? Que ele tem uma femoral que parece uma bola de laranja Isso, na femoral Tem gente que critica Ele tem aquela bolota lá, cara E aí você olha a perna do Ramon O negócio é perfeito Cara, assim O Ramon Ele é o futuro Mas eu ainda não daria a vitória pra ele esse ano Não? Você acha que ele perdeu em qual pose? Eu acho que o Chris não tava com um bom físico É? Eu acho que não Eu acho que ele tava melhor no passado Mais condicionado Ele sacrificou um pouco a condição pelo volume Mas, assim Ramon, eu dava pra ele as poses de frente Eu acho que ele merecia ganhar de frente Tem que melhorar um pouco as poses Mas, de lado, de costas O Cibum destrói ele Essa é a realidade O glúteo do Cibama A largura de costas O Ramon evoluiu muito de um ano pro outro O Cibama não Então, aí Isso que eu ia falar Isso aí não é levado em consideração? Não Não é? Não Eles levam como tá no dia Não evolução, entendeu? Quem tá melhor ainda hoje? E é isso Agora, assim O Cibama tá com os dias contados O dinossauro do Acre vai esmagar ele Com aquele antebraço Eu acho que eu já falei dele Uns 10 pode que é desse antebraço desse cara Não O que ele pensa que é? O Juggernaut? Do X-Men? O que é isso? O Ramon E falar com o Ramon é muito gente boa, cara Ele é gente boa? Quero conhecer ele, cara Pô, ele é um cara sensacional É? Sensacional, Ramon Acho bonita a história dele Já já eu faço um vídeo A história dele é lindíssima, cara A história dele, eu acho a história, assim Emocionante, né? Tudo que ele viveu Como que ele veio parar aqui Treinar E se dedica pra caramba e tal, né? Cara, é inacreditável Que ele é o segundo melhor do mundo Não, e pra mim Uma das coisas mais inacreditáveis Que ele era aquele cara calistênico Que a gente fala, né? Ele fazia calistenia Ele nasceu pro bodybuilding Ele fazia aqueles negócios de lado, cara É, bandeira, né? Cara, tem uns negócios Cara, não é possível, cara O cara é muito foda E ali, cara Eu acompanhei o Mr. Olympia E o que eu achei? Minha visão de total leigo, hein? Torcedor Sim, claro Cada um tem sua visão Eu acho que de manhã O Siban tava melhor mesmo Mas eu acho que de noite Quando voltou O Ramon Eu acho que o Ramon De manhã pra de noite, cara O Ramon deu uma Muda muito É por isso que o coach É muito importante, né? Tem que ter uma visão muito boa De físico De manipular nutriente Água, carbo, sódio Mas assim Do meu ponto de vista E eu fiquei chocado Quando eu vi os scorecards Que é o Sim, que é a nota mesmo Eu achava que ia ter divisão Os juízes iam se dividir Mas todos votaram no Chris Foi unânime É, foi a pontuação perfeita Posso estar enganado? Não sei Mas eu lembro que os scorecards A pontuação foi 5 Que é a pontuação perfeita Do Ramon foi 10 Então foi unânime Os 5 juízes Se eu estiver enganado Vocês me corrijam, tá, pessoal? Mas assim Eu acho que não dava pro Ramon ainda não Você acha que ainda não dava? Não Ainda é muito diferente Principalmente de lado e de costas, cara Mas você acha que ele diminuiu A distância pro Siban? Muito É assim, é meio surreal O quanto o dinossauro do Acre Evolui show após show É meio inacreditável É por isso que Não só acho que os brasileiros Acho que os gringos também falam Da genética desse cara É um monstro É um monstro, né? É um monstro Tem que ser estudado Eu queria colher seu sangue, Tino E criar o soro do super soldado Aí é mesmo Daria uma coisa, né? Então, é Mas aquelas bolotas na perna dele Lá pra mim É, tem gente que não acha Mas assim, a categoria O Chris domina Eu acho que por isso que aumentaram o peso Porque não tinha pra ninguém Você acha que aumentaram o peso Pra tentar dar uma equilibrada? Pros outros teriam a chance A categoria é dele Entendi É aquilo que eles querem A cintura fina Uma expansão de dorsal Que o cara parece uma escultura grega E eu acho que aumentaram o peso Pros outros chegarem um pouco Perto do Chris Porque ele é muito alto, né? Ah, sim E o Urs lá, o alemão? Ah, passou longe do Ramon Passou longe, né? Foi Ramon versus Sibam Isso Os outros podiam competir no outro dia Entendi No dia seguinte Exatamente Engraçado que antes o pessoal falava Que esse Urs aí ia dar um trabalho, né? É, cara A gente pode sempre especular Mas quando vê no palco é diferente É, eu É muito diferente no dia Quando você põe do lado Tem que botar do lado Tem que botar do lado Mas eu achei que tinha que ter mais comparação Do Ramon e do Urs Só pra ver a diferença A distância Dos três mesmo Chris, Ramon e Urs Eu acho que tinha que ter mais eles Os três ali É, e comparar direto O Ramon com Urs E o Chris com Urs Saquei Mais assim, sabe? Entendi Pra dar essa Pra dar essa olhada, né? Se você quer se divertir Ganhar uma grana Então você precisa conhecer a Maromba Bet Ela é uma casa de apostas 100% confiável Com o saque mais rápido do Brasil O Gnome e o Toguro são algumas das pessoas Que apoiam e apostam na plataforma O link para cadastro está aqui na descrição